Por definição, o Presidente nunca é desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem nomeia o Primeiro-Ministro é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que nomeia o Presidente. E, meus caros, foi assim que se iniciou a primeira grande guerra entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O Primeiro-Ministro a tentar desautorizar o Presidente, e este a dizer que quem nomeia o Primeiro-Ministro é ele e não o contrário, querendo, portanto, dizer que quem manda nisto tudo é o próprio Presidente da República. Bom, eu não sei se é bem assim, uma vez que até agora têm estado os dois de conluio, têm estado os dois de acordo ao confinar por duas vezes este país, se bem que Costa tinha prometido que nunca mais o país podia ser confinado, como se recordam. Mas como verdadeiro socialista e líder dessa corrente falsa de pensamento, apesar de o ter prometido, ele fez claramente o oposto, como seria de esperar, e enjaulou Portugal por duas vezes. A Portugal ninguém leva a mal, ninguém estranhou que o Primeiro-Ministro fizesse o oposto ao que prometeu, porque a isso mesmo estamos habituados já há muitos anos, e, portanto, a verdade é que nós ficámos em casa por duas vezes consecutivas, mas vem agora Marcelo dizer que isso não volta a acontecer. Sejam quais forem os números que se registem, seja qual for a matriz marreca que nos impinjam, a verdade é que Marcelo garante que não voltamos atrás e, portanto, não vamos reconfinar. Pois Costa apressou-se, poucas horas depois, a desmentir claramente aquilo que o Presidente da República tinha prometido, ou seja, que não voltaríamos atrás. Ouçam-me-lo. Não, 100% dos portugueses dirão aquilo que o Sr. Presidente da República disse, que é ninguém deseja que haja desconfinamento. Ninguém deseja que haja desconfinamento? Bem, este é um pequeno engano, um lapso de língua, mas nem sabemos bem se o será, uma vez que o nosso Primeiro-Ministro é o zeiro e vezeiro em dizer uma coisa e fazer o oposto. Ora, ele agora está a dizer que ninguém quer o desconfinamento. É ao contrário. Toda a gente quer o desconfinamento. O que ninguém quer é voltar a confinar. Mas continuemos. Se alguém pode garantir que isso não vai acontecer? Não. Creio que nem o Sr. Presidente da República o seguramente o pode fazer, nem o fez. A verdade é que sim. O Presidente da República, Fê-lo, disse claramente que com ele não se volta atrás no confinamento. Não há duas interpretações para uma frase tão simples. Os portugueses, enquanto Marcelo for Presidente da República, não voltarão a confinar. Ou seja, não voltarão a ser fechados em casa. Portanto, isso é o contrário ao que acabámos de ouvir a António Costa. Querem ouvir com calma? Ora ouçam lá. Já não voltamos para trás. Não há o problema de saber se pode ser, deve ser ou não. Não vai haver. Não vai haver. Comigo não vai haver. Naquilo que depende do Presidente da República, não se volta atrás. Ora, penso que nada pode ser mais claro do que isto. Temos o Presidente da República a assumir que não se volta atrás no confinamento e temos António Costa a enganar-se e a dizer que toda a gente quer o confinamento, o que é realmente o oposto a o que ele pretendia dizer. Se é que o pretendia dizer. Todos nos recordamos daquele velho ditado, com a verdade, me enganas. Bom, mas aqui damos de barato que António Costa não quis enganar, foi mesmo um lapsos. E descontando esse lapso, língue, há uma conclusão a tirar desta primeira guerra de alecrim e manjerona entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. É que não estão de acordo. Estão de costas voltadas relativamente a este pesadelo e, portanto, com os números a subir em catadupa. E vá-se lá saber porquê, uma vez que cada vez há mais gente vacinada. Tal não devia acontecer. O que devia acontecer era justamente o oposto e os números continuarem a descer, até porque estamos no período quente do ano e, como digo, cada vez há mais gente vacinada. Mas como, apesar de tudo isso e apesar de tudo quanto nos garantem, os factos mostram o contrário do que nos dizem os especialistas, a verdade é que temos agora que ver o que vai acontecer. Quem é que vai ter mais força? Se Costa a mandar-nos enjaular, se é Marcelo que nos garante que não vai recuar. Estejamos, então, atentos às cenas dos próximos capítulos, sendo certo que, se o Presidente da República se recusar a decretar novamente o Estado de Emergência, não há forma de enjaular os portugueses pela terceira vez. Oh Costa! A vida Costa! Por definição, o Presidente nunca é autorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem é do meio ao Primeiro-Ministro é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que do meio ao Presidente. O Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro.